Meu nome é Helio Sabi Junior, sou de Sumaré, faço cerveja há quase dois anos e vamos falar da Brazilian Ale. Essa é a minha 15ª receita. Vou falar um pouquinho da receita, como é que eu fiz aí para o canal do Goya. Ela foi feita com 3,5kg de pilsen, 800g de flocão, 250g de rapadura batida. Rapadura batida para a galera que é do norte aí é uma rapadura leitosa, parece um doce de leite. O Goya está colocando na edição uma fotinha aí dela. Parece um doce de leite batido mesmo. Foi 15g de nugget para amargor a 25 minutos, 50g de gala no dry hop e 50g de farinha de trigo para dar uma forcinha na espuma. A mostura foi a 68 graus para dar uma melhoradinha no corpo. Depois eu vou falar da percepção do corpo. Eu usei 21 litros de água inicial e depois na lavagem 8 litros. E botei um Whir-Flock lá no finalzinho para dar uma ajudadinha no Whir-Pool lá. E foi isso. A fermentação fiz a 17 graus. Fiz o dry hop no finalzinho da fermentação ali, faltando dois dias para ajudar na biotransformação. Dois dias de geladeira. Acabei não colocando a gelatina aí. No final das contas ficou com 5.3 de álcool. Ficou um pouquinho mais do que eu queria. Começou com uma OG de 1044. Ela secou bastante, foi até 1004. Acho que por conta da rapadura deu uma forcinha para secar. É isso. Vamos lá para degustação. A espuma está com uma retenção até que boa. Eu carbonetei hoje mais cedo na PET. Ela está um pouquinho turva por causa da falta da gelatina. Está um amarelo palha. A carbonetação está bacana. O aroma basicamente do dry hop está tomando todo. Não consigo perceber os maltes aqui. Talvez da próxima vez colocar um pouquinho menos de dry hop para não assumir todo o aroma da cerveja. E o aroma cítrico do gala. Vamos por o sabor. Ela está com um amargor bacana. Até tinha comentado com o goia que ela ficou com um amargor um pouco diferente do que o lúpulo traz. Um amargor parecido com o amargor da casca da laranja ou a casca do limão. Aquela parte branca, uma amargor que fica mais na ponta da língua. Não chega a ser desagradável. E no grupo dos apoiadores do Belejada, o Cadu levantou a questão que pode ser pela reação de Maiar da fervura da fervura da rapadura. Ela deve ter fervido. Eu coloquei no início da fervura, então ela acabou fervendo muito e acabou trazendo esse amargor. Então, numa próxima, além de reduzir um pouco do lúpulo no dry hop, é colocar a rapadura mais no final. Mas no restante, o corpo dela ficou um pouco baixo. Talvez colocar algum outro malte para melhorar o corpo. Mas é isso. Com a cerveja leve, dá para tomar bastante. E é isso aí. Cheers! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto